Bom dia, que Deus e os céus te guardem, assim manda te dizer o Senhor. Estou te livrando hoje de todos os laços do passarinheiro. Estou te livrando de todos os perigos escondidos em seus caminhos. Estou te livrando de todo ser perverso e de toda perversidade. Estou te livrando de todas as pessoas que são falsas e também de toda falsidade. Estou fazendo hoje que toda a arma forjada, preparada contra ti, não prevaleça. O inimigo veio por um caminho por ti, mas pelo caminho que veio, ele voltará. Manda te dizer o Senhor e voltará de mãos vazias. Não tocará no que é teu, não tocará na tua casa, não tocará na tua família, não tocará na tua saúde, não tocará na tua paz. O Senhor manda te dizer, estou eu hoje te dando a unção da paz, trazendo calmaria para tua alma, calmaria para o teu coração. Não te abales, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Eu te livro, eu te protejo, te seguro em tua mão direita e não deixo você tropeçar. Não irá tropeçar, não irá cair, porque eu, o Senhor, estou te sustentando com a minha destra fiel. Você crê? O dia de hoje foi o dia que Deus escolheu, porque Ele sabe que você está precisando. Escute o que eu vou te falar. Enquanto eu estou falando com você, eu estou todo arrepiado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, Deus me tomando, tomando a minha boca para falar com você. Seus olhos não conseguem ver o mundo espiritual. Se Deus abrisse hoje seus olhos para você ver o mundo espiritual, você ia ver o seguinte, eu estou todo arrepiado aqui, não sei se dá para você ver. Você veria anjos ao seu redor com espada desembanhada, cortando laços, cortando laços e quebrando setas. Sabe aquele dia que nós precisamos, que nós precisamos que as sete bênçãos de livramentos do Salmo 91 estejam em nossa vida e o dia é hoje para você. Eu estou aqui como profeta, como homem de Deus para falar para ti. O mundo espiritual está se movimentando e Deus está vendo que o dia de hoje, mais do que nunca, você precisa de proteção. Aí você vai dizer, eu será que sou eu? Não é será. É com certeza. Deus não trabalha no será. Deus não trabalha no será. Deus não fala com quem está ausente. Deus fala com quem está presente. Se no ambiente que eu estou falando estiver três pessoas, é com as três pessoas que Deus está falando. Se fosse para falar com duas só, Ele faria uma sair. Se só tem uma pessoa no ambiente que eu estou chegando, é com você também. Ah, era para fulano agora que acabou de sair e está aqui. Não, 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 não. Ela saiu porque o livramento hoje é para você. O livramento hoje é para você. Hoje, o Espírito Santo mandou eu orar com você e por você. A oração mais poderosa, mais completa, mais forte da Bíblia, que é o Salmo 91. Inclusive, eu indico para as pessoas, como profeta, eu direciono, que essa oração que eu vou falar com você hoje, que eu vou orar, é uma oração que, se todo mundo soubesse, pelo menos uma vez, uma vez no dia, nem que fosse dirigindo ou fazendo algo, cozinhando ou estudando, ou colocaria o áudio do Salmo 91 e ouviria. Porque é uma oração que protege, é uma oração que livra, é uma oração que traz paz, é uma oração que traz vitória, é uma oração que, quando você ora ou você ouve esta oração do Salmo 91, você está dando legalidade ao Espírito de Deus trazer livramento para a sua vida. Hoje é o dia que tudo que o inimigo achou que ia acontecer vai dar errado para ele. Hoje é o dia que o inimigo volta de onde ele veio, envergonhado, porque não tocará em você, não tocará na tua casa, não tocará na tua família, não tocará em nada que é teu. Eu sei que estou falando com pessoas aí, está acontecendo, mesmo está acontecendo comigo aqui. Eu estou todo arrepiado. Tem gente aí também me assistindo, ouvindo, o Espírito Santo descendo, tocando em você e você está sentindo Deus nesse momento. A inveja volta para o invejoso. A inveja hoje volta para o invejoso. Volta para o destino de onde saiu, a inveja volta. A maldade volta para onde veio. Hoje os sete livramentos do Salmo 91 irão ao teu encontro, irão te abraçar, irão permanecer na sua vida. Você crê, você toma posse. Eu quero que nesse momento, escreve aqui no comentário o seu primeiro nome. Seu primeiro nome. E a frase, os sete, ou melhor, todos os livramentos do Salmo 91 estão sobre a minha vida. Escreve assim agora aí, por favor. Aleluia. Todos os livramentos do Salmo 91 estão sobre a minha vida. Escreve aí, ovelha querida. E eu quero falar com você. E eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Enquanto as ovelhas estão escrevendo. Você que Deus trouxe aqui pela primeira vez. Muito, muito prazer. Eu sou o bispo Bruno Leonardo. Eu não falo de religião aqui, eu falo de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você não está aqui à toa, porque como eu disse, Deus não trabalha com coincidência. Quem conhece a Bíblia sabe que não existe coincidência, existe a vontade de Deus. Ele trouxe você aqui pelo motivo que só Ele sabe qual você está precisando. Eu quero que você se inscreva nesse canal, tá? É gratuito, não paga nada. Mas você precisa se inscrever para receber as próximas orações. Você está na maior corrente de oração do mundo. E aqui eu ensino sobre rotina espiritual. Todos os dias eu oro aqui com milhares de ovelhas. Às 5 da manhã para quem está ao vivo agora. Como também às 18 horas e também à meia-noite. Se inscreva. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se em letras vermelhas. Vou dar o passo a passo. Clique em inscrever-se. Quando você clicar vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica também. E logo depois vai aparecer a palavra todas. Você clica. Somente isso e mais nada. Tá certo? E agora você vai estar inscrito, inscrita. E sempre que eu entrar aqui, nós vamos orar. O YouTube vai te avisar e vai ser uma bênção na sua vida. Glória a Deus. Deixa só eu preparar aqui. Deixa só eu preparar aqui. O fundo. O fundo de oração. Para nós orarmos. Glória a Deus. Eu vou orar com você hoje. O poderoso Salmo 91. Eu quero que você prepare a água. Prepare a água. E lembrando que hoje, 18 horas, teremos a oração da quebra da maldição sentimental. Vai ser muito, muito forte. Não importa. Essa oração é para todos. Casado, solteiro, noivo. Não importa. Você que quer que Deus venha primeiro quebrar toda a maldição da sua vida sentimental. Dezoito horas. Se prepare. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora orar o Salmo 91. Eu quero que você, onde você está agora, levante a mão assim. Levante a mão. Feche os seus olhos. Com muita fé. E repita comigo essas poderosas palavras, profecias, livramentos do Salmo 91. Olhe assim comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livraloei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei. A minha salvação. Pai, debaixo da bênção do Salmo 91. Agora você levanta a mão e só recebe esta oração. Debaixo, meu Deus, da bênção do Salmo 91. Senhor, eu quero declarar, meu Pai, que todos os levantes do inimigo, meu Pai, toda arma preparada, toda arma, Senhor, fojada, erguida, contra a vida da Tua filha, do Teu filho, nesse momento cai por terra, nesse momento bate em retirada. Que todos os livramentos contidos nesse poderoso Salmo 91, nesta poderosa oração. Vá de encontro agora a Tua filha ou o Teu filho, e que seja ele, ela, abençoado, livre, protegido, protegida, em nome do Senhor Jesus. Jesus abre a mão assim e diga assim, eu recebo todas as promessas de livramento do Salmo 91. Levante o copo d'água para o céu, feche os Teus olhos e ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém, diga glória a Deus. Ovelha querida e amada, com calma, beba desta água agora. Beba desta água e depois que você beber a água, fale assim para Deus. Eu recebo os livramentos desta oração. Glória a Deus. Seu dia hoje, ele vai ser uma bênção. Tanto você que está aqui agora, ao vivo, primiciando a Deus, o sol nem apareceu ainda. E você que me acompanha em algum momento do dia, da sua rotina espiritual. Agora que você já tomou posse da bênção, da vitória, eu quero que você compartilhe esta oração. Isso é um pedido do Espírito Santo através da minha vida para você. Amém? Você vai enviar esta oração para 33 pessoas, que é o número de Jeová Jiré. Essa pulseira aqui está escrita Jeová Jiré. Inclusive, onde eu vou fazer reunião, culto, eu presenteio minhas ovelhas com essa pulseira. Jeová Jiré quer dizer o Deus da providência. Quando você compartilhar, que todas as providências de Jeová Jiré venham sobre a sua vida e te abraçam. Quem faz o bem, colhe o bem. Quando você envia uma oração, aquela pessoa que recebe a abençoada, você é abençoada duas vezes mais. Amém? Ó, que Deus e o céu te guardem, que Jeová Jiré te abençoe. Dezoito horas voltamos, nos encontramos aqui, em nossa rotina espiritual. Ó, um beijo, um abraço. Deus te abençoe, ovelha querida. Compartilhe. Bom dia. Amém. Amém.